Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso Líder SA, em que a pauta é empreendedorismo, gestão e liderança. Mas acima de tudo, vamos tornar a sua carreira, a sua empresa e as suas habilidades ao liderar um grande sucesso pessoal e profissional. Fique comigo de agora em diante, porque hoje, junto com vocês, eu converso com mais um super líder e empreendedor brasileiro. Orlando Sinto. Orlando é fundador e presidente do BR Angels, grupo de investimento anjo com mais de 100 CEOs e empreendedores. com especializações em Harvard e Stanford, foi presidente e vice-presidente sênior para a América Latina em grandes corporações, como SAP, HP e Informática Corp. Orlando também é membro de diversos conselhos de empresas, como Hyperloop, do grupo Solvi, Portwork, Solstic e Lecon Tecnologia. Orlando, seja muito bem-vindo ao Líder SA e ao SBT. Obrigado, Ricardo. Agradeço a você. Agradeço ao SBT pelo convite. Para conversar com você e a gente começar esse nosso bate-papo, eu não posso fazer outra pergunta que não seja sobre inovação. Isso é um conceito já bastante difundido, que as pessoas falam muito, mas há alguns equívocos, algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o que realmente é inovar. Então, conta para a gente o que você entende por inovar. Ricardo, inovar tem vários aspectos, é uma palavra usada comumente. E eu vou te falar um pouquinho do que eu entendo por inovar. Para mim, inovar é uma coisa muito simples. É você buscar maneiras diferentes e melhores de trazer bons resultados, trazer resultados superiores. Muita gente complica a inovação. Muita gente busca, às vezes, pensar que a inovação tem que ser algo grandioso, algo muito diferente do que a gente faz. E não é isso. Muitas vezes você pode buscar inovações incrementais, ou seja, coisas simples do dia a dia, em que você, fazendo de forma diferente, vai trazer um resultado melhor. E muitas vezes são as inovações, sim, disruptivas. Onde a gente olha no mundo de hoje e fala a criação de uma nova tecnologia, ou até quando a gente fala de buscas espaciais, a gente vê muita coisa hoje voltada à SpaceX, por exemplo, aí sim a gente fala de inovações disruptivas. Então, para mim, a inovação tem que ser simples, ela tem que trazer resultados diferenciados, mas não necessariamente algo muito complicado. Ela tem que trazer, sim, resultado. A inovação tem que buscar o resultado diferenciado, ela tem que buscar um resultado que não se obtém hoje, não necessariamente de forma complicada. Sensacional. Então, você que pensa em inovar no teu negócio, lembra dessa frase do Orlando. Para inovar e ter sucesso, precisa ter resultado. Orlando, eu quero que você conte para a gente como surgiu a BR Angel. Você é um executivo, como eu comentei no início do programa, com uma carreira super consistente, de sucesso, ocupou cargos de presidência, vice-presidência, e aí surge a ideia da BR Angels. Conta exatamente como surgiu essa iniciativa e o que a BR Angels faz hoje. Bom, a BR Angels surgiu de uma vontade de fazer investimento anjo. Na minha carreira como executivo, eu sempre tive contato com tecnologia e com startups. Tive convites para fazer mentoria, e aí me aproximei muito do investimento anjo, que é basicamente aquelas startups que começam os seus negócios e precisam de algum capital, algum dinheiro, mas além do dinheiro, a mentoria, o chamado smart nesse mundo de investimento anjo. E aí, olhando, entendendo que alguns amigos, também empreendedores, executivos, tinham essa vontade, eu reuni inicialmente seis amigos, e surgiu a ideia de montar um grupo de investimento anjo. De seis viraram 15, de 15 viraram 30, virou 50. Hoje nós somos mais de 100 CEOs e grandes empreendedores fazendo investimento anjo. Com um grande diferencial. São pessoas que têm experiência no mundo corporativo ou em grandes empreendimentos, que, além do capital monetário, capital de investimento, capital de dinheiro, a gente coloca o capital intelectual nessas startups, ou seja, empresta para ela os nossos contatos, ajuda essas startups a melhorarem nos seus aspectos financeiros, RH, aspectos de gestão, coloca o capital intelectual. E esse, Ricardo, talvez seja o maior capital que a gente aporta. O dinheiro é importante? É importante. Mas, sem sombra de dúvida, a experiência que todas essas pessoas colocam na startup, ela é impagável. Imagina você tendo uma startup, quanto que você vai conseguir contratar 100 CEOs, 100 grandes empreendedores, para trabalhar para você? É quase que impossível. E é isso que o BR Angels faz. Apesar de parecer uma pergunta um pouco óbvia, para você, certamente, ela é, mas que você desmistificasse de uma vez o conceito de startup. Porque hoje, todo mundo fala em startup como se abriu uma porta, um pequeno negócio, qualquer coisa, é uma startup. Não é bem assim, né, Orlando? Qual é o conceito de startup? O que a BR Angels entende como uma startup com potencial para ela ser uma eventual investidora? Recentemente, um empreendedor se aproximou e falou Orlando, eu queria falar para você sobre a minha startup. startup, nós estamos há 15 anos no mercado. Eu falei, opa, mas calma aí, você está há 15 anos, é uma startup? Me explica melhor isso, como é que você está há 15 anos? Não tem problema você estar há 15 anos no mercado, mas é difícil você estar há 15 anos no mercado e você ser uma startup. Então, é uma fase, é a fase inicial. Em tese, toda empresa média ou grande, ela foi uma startup. Então, a melhor definição para mim é esse início, é quando você, mais uma pessoa ou duas, ou eventualmente só você, tem uma ideia, começa esse negócio, imagina que você criou uma pizzaria, então você tem que comprar os ingredientes, você tem que achar o local, você tem que servir, você tem que rodar tudo aquilo sozinho. E aí você contrata uma pessoa ou duas pessoas, é aquela fase em que você faz tudo junto com essas poucas pessoas. A partir do momento em que você começou a estruturar esse negócio, ele deixa de ser uma startup. Você começa a ter fluxo de caixa, você começa a ter clientes recorrentes, você começa a criar uma empresa com um corpo maior. Então, quando que deixa de ser uma startup? Quando esse negócio começa a crescer? Tem até um outro termo utilizado, que é scale-up, onde você começa, sai, deixa de ser uma startup, um início, e começa a escalar, a ser uma scale-up, ela começa a crescer de fato. A gente não usa muito indicador financeiro, até aqui é uma startup, a partir dali é uma scale-up, mas você consegue sentir no negócio. Eu acho que a startup tem que ser encarada como a startup é o momento da empresa, e as que já deixaram de ser startup, tem que se orgulhar de um dia ter sido startup, e a startup que deu certo, porque se ela é uma média de empresa ou grande empresa, é sinal que ela foi uma startup, ou ela é hoje uma startup que deu certo. Para quem tem uma startup e pensa em captar investimento anjo, como as pessoas fazem para conseguir o investimento anjo para o seu negócio? Costuma-se dizer que hoje, os empreendedores de hoje, eles têm um benefício que tem muita gente disponível, e eu digo grupos de investimento anjo, fundos de venture capital, mesmo bancos que estão aí oferecendo dinheiro, oferecendo crédito, empréstimos, investimentos para negócios, para startups. Então, esse eu acho que é um lado bom. Muitos dos grandes empreendedores do passado, eles olham e falam, poxa, na minha época eu não tinha essa oportunidade, eu não tinha esse fluxo, eu não tinha esse dinheiro que se tem hoje. Eu acho que esse é um lado bom. O lado ruim, também tem muita oferta. E se você é um empreendedor, você precisa se preocupar, onde e com quem eu vou buscar esse dinheiro? Porque esse dinheiro também vem com uma marra, ele vem com uma bola de ferro. Você está, quer queira, quer não, casando com alguém. É uma relação de longo prazo. Então, se você é empreendedor e vai buscar, eu acho que, primeiro, você tem que estar disposto a entrar nisso como uma jornada. Você vai buscar uma captação, não é algo de meses, talvez seja algo de mais de anos, você precisa fazer um planejamento. Você não vai sair buscando dinheiro no mês, e daqui dois ou três meses esse dinheiro está na conta. O fluxo, o tempo é longo, a jornada é longa. Existe aí um trabalho de venda, de busca, depois de diligência, assinaturas de contrato, até esse dinheiro cair na conta. Você precisa buscar com a entidade correta, e a entidade correta é aquela que você vai ter mais afinidade, e aquela que, muitas vezes, não vai só te colocar o dinheiro, mas vai te colocar também essa parte smart, esse capital intelectual, o que mais ela vai te trazer além do dinheiro. E pensar que essa captação pode ser uma parte na sua história, não a história toda. Então, depois dessa captação, eu pretendo fazer outras captações, sim ou não? Obviamente, são hipóteses, mas eu tenho que ter o mínimo do planejamento, porque, dependendo de como é esse meu futuro, talvez essa primeira captação possa ser num fundo, num grupo de investimento Anjo, A ou B. Então, eu acho que esse planejamento todo já precisa estar na cabeça do empreendedor, nunca fazer uma captação emergencial, se o empreendedor se vê nessa situação, é ruim, é algo que, óbvio, pode acontecer, mas se ele tem que fazer essa captação para sobreviver, é ruim, e fugir, obviamente, de entidades oportunistas, que, infelizmente, em todo meio existe, fugir daqueles negócios que podem aparecer em troca de uma participação muito grande, ou querendo tirar vantagem de um momento, Ricardo. Orlando, eu queria que você colocasse na balança e fizesse o contrapeso para o nosso telespectador. Qual é o momento em que é melhor pegar dinheiro no banco e qual é o momento em que é melhor procurar um investidor para o seu negócio? Um ponto que é super importante entender é que o dinheiro mais caro para o empreendedor, ou bem mais valioso que ele tem, é o equity. E o que é o equity? Para quem não sabe, é aquele capital, é a empresa. Se eu tenho uma empresa e eu estou buscando um investimento, e eu vou dar um pedaço da minha empresa para aquele investidor, essa minha empresa vale ouro. Então, eu tenho que pensar que esse é um dinheiro caro, muito mais caro, às vezes, do que o empréstimo no banco. Então, talvez a dica que eu possa dar é que esse empreendedor, se ele pensar em buscar um dinheiro no banco, ele não vai ter, claramente, em troca, o capital intelectual, o smart, ou a mentoria, ou esse algo a mais que possa vir com esse dinheiro. Ele vai buscar um dinheiro no banco, ele vai pagar uma taxa por esse dinheiro, ele vai ter que devolver esse dinheiro em determinado tempo. É isso. Se ele for buscar em um grupo de investimento anjo, no venture capital, etc., ele pode ter esse capital intelectual de volta. E, por conta disso, ele está entregando o bem mais valioso dele, que é essa parte do capital da empresa, esse equity. Então, eu diria que ele tem que fazer essa escolha do seu filho, tem que entender qual é o momento dele. É muito comum as startups irem para o caminho de, sim, entregar um pedaço do meu equity, mas eu quero tanto dinheiro como capital intelectual. Por quê? Porque elas estão em um estágio muito inicial. Elas estão em um estágio que elas precisam de ajuda, e essa ajuda é muito bem-vinda para alavancar o negócio. Eu tenho uma startup em que eu sou board advisor, chamada Easy Sappers, é uma startup focada no mundo de SAP. Ela, na verdade, faz a disrupção para a parte de consultores SAP, que é um software de gestão super legal. Essa startup optou por buscar dinheiro em banco. Ela falou, não, eu não quero entregar meu capital, eu quero ir para banco, eu prefiro buscar dinheiro lá, neste momento, porque eu não quero entregar a minha parte do equity. E eu, como advisor, achei a decisão deles super madura, e eles estão no começo de uma jornada. Então, essa sua pergunta, Ricardo, ela é importante, e muitos empreendedores não fazem essa reflexão. Eles automaticamente vão em busca de um investimento anjo, sem pensar que tem outra opção sim, tem a opção do banco, que pode ser uma boa opção para eles. Então, pessoal, se pensarem nesse tipo de participação na sua empresa, reflitam bem, procurem bons conselhos de gente capaz e competente para não cometer um erro, porque ele pode ser fatal para o seu negócio. Orlando, o outro lado da moeda. Quem pensa em ser um investidor anjo? Quais são os riscos? Qual é a taxa de mortalidade das empresas? Porque não é bem assim como as pessoas pensam também, né, Orlando? Não é, ah, eu tenho, sei lá, um valor X, vou começar a colocar em empresas e vai dar certo, e eu vou multiplicar o meu dinheiro. Na prática, existem alguns caminhos a se percorrer, não é verdade? A única certeza que você tem é que existem muitos riscos. E esses riscos são enormes. Então, é um investimento de risco, diria até que muito mais risco do que você investir na Bolsa, em ações, em empresas de capital aberto. Se você está buscando um investimento seguro, investimento em startups, não é para você. Então, você deve pensar, sim, que esse dinheiro que você está investindo é um dinheiro que pode e tem uma probabilidade alta de não retornar. Por quê? Porque essa startup é um ser frágil, ela é um organismo, é uma instituição que ela pode, daqui dois, três, quatro anos, não existir. Ela pode falir. Então, o risco é enorme. Esses empreendedores que você está investindo, eles podem, em algum momento, chegar à conclusão de que esse negócio não é para eles, e sair do negócio. Existem cláusulas contratuais, quando você faz o investimento anjo, que vão proteger com relação a isso. Mas, no final das contas, Ricardo, isso tudo pode chegar ao final de que a startup faliu. E aí, o seu dinheiro foi para o espaço. Eu acho que você precisa pensar se o investimento anjo é um investimento para você, se é aquilo que você quer fazer. Primeiro que não é investimento por investimento. Você faz o investimento anjo, esse anjo na palavra investimento anjo, ele tem um significado forte. É, de fato, você ir lá e ajudar, colocar a mentoria, é disponibilizar um pouco do que você aprendeu para essa startup. É isso que vai fazer a diferença nesse negócio, ou pode fazer a diferença nesse negócio da startup. Segunda coisa, esquece esse retorno. Você não pode pensar que esse retorno, ele vem. Você tem que, obviamente, desejar que ele venha. Para isso, você tem que montar um portfólio muito forte. Mas você não pode esperar que esse dinheiro vai retornar, e vai retornar rápido. Os retornos são longos, podem ser três, quatro, cinco, sete anos. Então, ele vai levar um tempo. Terceiro, nunca investir sozinho. Nunca investir sozinho. Então, não estou falando que você precise fazer isso com o BR Angels, não, longe disso, mas busque um grupo de investimento anjo, busque um fundo de venture capital, faça com mais gente, porque várias pessoas pensando, analisando, vão ajudar você a abrir um pouco os olhos. Vários negócios que eu avaliei, ouvi um pitch de uma startup, uma apresentação, e eu falei, nossa, adorei. Eu investiria nesse negócio agora. E o meu colega do lado, muitas vezes, olhou e falou, não, mas tem esse e esse risco. E eu olhei e falei, poxa, é verdade, não pensei nisso. E vice-versa, porque as experiências são diferentes. Então, é muito comum isso acontecer. Nunca investir sozinho. Procure um grupo para fazer esse investimento. Como é necessário também mitigar, diluir um pouco os riscos, como em qualquer outro investimento, né, Orlando? Ele não pode ser uma loteria, porque pode ser que dê certo, mas a probabilidade sempre é menor, né? Orlando, eu queria que você trouxesse para a gente qual a importância, se acontece, como acontece, da junção desses dois universos, que são as grandes corporações, a vivência dessas grandes personalidades e executivos das grandes companhias, e as grandes companhias em si, e o universo das startups. Há uma conexão entre esses mundos atualmente? Eu acho que se a gente olhar dez anos para trás, as grandes corporações olhavam as startups e não viam nem muita ameaça e nem muita atratividade nessas startups. Se a gente olhar de cinco anos para cá, as grandes corporações já olham as startups de uma forma muito diferente. São coisas que... As startups vieram para ficar, estão inovando, e as grandes corporações inovam de uma forma muito mais lenta, até pelo seu porte, até pela maneira como as grandes corporações têm que controlar os seus processos. Com isso, se popularizou o quê? Os corporate ventures, os hubs de inovação, as áreas de inovação. Então, isso é algo que tem crescido demais como uma maneira das grandes corporações conseguirem inovar, e conseguirem inovar de forma ágil. Eu vou te dar um exemplo. Eu participo do conselho de uma empresa chamada SMART, que é da Solvi Participações. Solvi Participações é uma gigante, um grupo gigante na área ambiental. A Solvi criou a SMART para quê? Para olhar startups no Brasil todo e investir em startups, ou apoiar startups, que têm a ver com a parte ambiental. Pesquisa recente que nós fizemos, através do BR Angels, junto com a First Com, nós pegamos mais de 100 CEOs de grandes empresas e avaliamos quantas têm iniciativa de corporate venture. Desse universo pesquisado, mais ou menos 30% têm iniciativas, 70% não têm iniciativas. Dos 70%, em 2021, 40% não pretendem investir e 60% pretendem investir em corporate venture. Então, isso mostra para a gente o quê? Que as grandes empresas, sim, estão preocupadas em inovar e a forma como as grandes empresas olham a inovação ou têm como fazer esta inovação, muito possivelmente é através desses corporate ventures. É como elas se acomodam e como elas vão olhar as startups, investir em startups, trabalhar com as startups. Isso, Ricardo, para finalizar, é importante por quê? Porque, de certa forma, alimenta também o mundo das startups. Na outra ponta, a gente tem as startups querendo trabalhar com as grandes corporações. A grande corporação, ela é preparada para quê? Para evitar riscos. Ela é mais lenta, porque ela tem mais controles. Por outro lado, ela tem muito mais recursos, ela tem muito mais músculos, ela tem muito mais recursos, pessoas, ela é muito mais preparada para lidar com uma crise, por exemplo, uma pandemia. Do outro lado, a gente tem as startups, que são seres mais frágeis, tem muito mais flexibilidade, agilidade, tem as ideias inovadoras. Esses dois mundos aqui precisam conversar. O que está no meio, muitas vezes, é esse hub de inovação, é esse corporate venture fazendo esse papel. Sensacional. Inclusive, fica provado isso que você falou da Solví e eu entrevistei muito recentemente o Celso Pedroso, que é o CEO da Solví. Então, muito bacana saber que há essa conexão entre as partes. A gente falou dos riscos que existem inerentes ao negócio que está começando ou numa fase inicial e que muitos deles acabam não dando certo. Orlando, como que você percebe quando um negócio não dá certo a vivência que esse empresário tem? Porque pode ser uma vivência negativa, lógico que quebrar nunca vai ser uma experiência positiva para a pessoa, mas enquanto trajetória, isso pode ser visto até de forma positiva futuramente? A gente sempre vê o fracasso como algo ruim. A gente aprende na escola que errar, fracassar, tirar nota baixa não é bom. E de fato não é bom, ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta de perder. A experiência é ruim e o resultado de perder é ruim. Isso é diferente de falar que o que o fracasso ensina para a gente é ruim também. A gente aprende fracassando, a gente aprende na derrota. Normalmente, quando a gente acerta, a gente não aprende muito, a gente acerta, comemora e vira a página. Quando a gente erra, é que dói. Quando a gente fracassa, é que dói. E aí entra o processo mental para as pessoas vitoriosas, para as pessoas que, de fato, estão preocupadas em melhorar, para as pessoas de sucesso e entender o que foi que deu de errado, melhorar e na próxima fazer melhor. Então, eu diria que o fracasso em si é ruim, mas a experiência de fracassar é importante. Quando a gente analisa empreendedor, negócio, startup, nós estamos muito preocupados em entender aquele empreendedor sim que já fracassou. Eu olho muito empreendedor que já fracassou. Eu pergunto para o empreendedor, você já fracassou? Já, já fracassei. Onde você errou? Que negócio você fez que deu errado? Como é que foi? O mais importante não é saber se ele fracassou ou não, Ricardo. O mais importante é saber como foi. O que você aprendeu do fracasso é o que você vai levar para o resto. Esse é um ativo que as pessoas vão construindo e que vão melhorando e que você não paga, porque normalmente você não faz, ninguém faz um curso sobre fracassos. Você não aprende sobre isso. Então, a vida explica, é aquele empreendimento que deu errado, aquela aplicação que você fez que deu errado, é isso que vai te fortalecendo. Então, pessoal, se vocês tiveram algum insucesso, aliás, todos nós tivemos alguns insucessos na vida, mas até se já teve uma empresa ou duas que acabaram não dando certo, não desistam, levem esse aprendizado adiante e continuem persistindo no seu sonho. Orlando, eu tenho uma última pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados, infelizmente o papo está maravilhoso, mas o tempo está chegando ao final e eu quero saber também de você, uma visão um pouco mais macro sobre o nosso país. Para Orlando Sintra, qual é o Brasil que dá certo? É um Brasil que não desiste, é um Brasil que olha o copo sempre meio cheio, com o otimismo que todos os brasileiros têm e que devem manter assim, é o Brasil que não tem síndrome de vira-lata, que entende que nós temos problemas, mas que em todos os lugares do mundo também existem problemas, maiores ou menores. e o Brasil que dá certo é um Brasil que trabalha, trabalha, não é omisso e que busca deixar um Brasil melhor para os nossos filhos, nossas filhas, para quem vem depois, com seriedade, com honestidade, com muito amor. Para mim, esse é o Brasil que dá certo. Obrigado. Orlando Sintra, muito obrigado pela tua presença aqui no Líder SA e no SBT, foi um prazer bater esse papo contigo, e eu tenho certeza que você leva uma mensagem muito interessante para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora e você sabe que naturalmente as portas estão mais do que abertas e sempre aqui para você. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço você, agradeço toda a produção, agradeço o espaço, agradeço demais os telespectadores e desejo muito sucesso, parabéns, parabéns para você que faz um trabalho belíssimo aí de tirar o chapéu. Obrigado mesmo, agradeço todos vocês aí, muito obrigado. Líder SA, o olhar do amanhã, oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente, acesse niara.online e saiba mais.